Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo. Meu nome é Jerônimo e tenho uma história braba para te contar. Eu conheci um garoto chamado Miguel. Ele era da minha turma. Todos achavam que ele era doido. Desde que nos conhecemos, sempre falava sobre um palhaço misterioso que supostamente vivia em sua rua. Miguel afirmava que à noite, quando todos estavam dormindo, o palhaço aparecia nos telhados das casas e realizava truques incríveis. A galera da turma não acreditava em Miguel, achando que sua imaginação estava correndo solta. Eles o viam como um garoto pancado das ideias e bem estranho. No entanto, Miguel estava determinado a provar que o palhaço era real e que seus truques eram impressionantes. Um dia, Miguel falou na rodinha dos amigos que o palhaço o havia convidado para uma experiência incrível para essa noite. Segundo ele, o palhaço tinha prometido que o faria voar do telhado de sua casa e que no dia seguinte contaria para todos nós. A notícia se espalhou pela escola e todos ficaram achando que ele era loucão realmente, né? Então, quando foi no dia seguinte, Miguel não foi à aula. Passou uma semana e nada dele aparecer. A teoria de que Miguel tinha se acidentado era forte. Então, depois de mais algum tempo, veio a notícia trágica. Miguel tinha sido visto por vizinhos no telhado com o guarda-chuva na mão e quando pulou, caiu igual pedra. Quando chegaram no local do acidente, não havia sinal do palhaço. Miguel estava esbugalhado no chão. Os vizinhos estavam confusos e chocados. Ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. A única coisa que restou foi um guarda-chuva de palhaço ao seu lado. A história de Miguel e do palhaço misterioso continuou sendo uma incógnita para todos que o conheciam. As pessoas nunca souberam se realmente existiu ou se tudo não passou de uma estranha ilusão na cabeça do garoto. Desde então, não se fala em outra coisa que na escola que não seja a história dele. Meu nome é Sofia, quero compartilhar uma história intrigante que aconteceu comigo quando eu era criança e que continua a me assombrar até hoje. Quando eu era pequena, havia uma coisa que eu simplesmente não conseguia fazer sozinha, que era esfregar as costas com a bucha durante o banho. Lembro-me vividamente de estar na banheira com a água morna ao meu redor, tentando alcançar as costas, mas meus braços eram simplesmente curtos. Minha mãe, sempre prestativa, tinha o costume de entrar no banheiro e me ajudar nessa tarefa. Ela se aproximava com a bucha e gentilmente esfregava minhas costas enquanto relaxava na água morninha. Esses momentos se tornaram uma parte importante da minha infância e eu sempre apreciava o carinho e a atenção da minha mãe. No entanto, à medida que eu crescia, a necessidade da ajuda diminuía e, eventualmente, fui capaz de me virar sozinha. Anos depois, já adulta, algo estranho aconteceu. Eu estava tomando meu banho como de costume, com a água morna e o vapor pairando no ar. Enquanto eu me concentrava em lavar o meu cabelo, senti uma sensação familiar nas minhas costas. Era a bucha, mas eu não estava segurando. Pensei que minha mãe havia entrado no banheiro sem que eu percebesse como ela costumava fazer quando eu era criança. Agradeci, acreditando que ela estava me ajudando novamente, mesmo que eu já fosse grande. Continuei meu banho, mas depois de um tempo, percebi que algo estava errado. Quando eu olhei por cima do ombro para agradecer mais uma vez à minha mãe, fiquei surpresa ao ver que não havia ninguém ali. Minha mãe não estava no banheiro e a porta estava fechada, trancada, Léo. Após terminar o banho, desci as escadas para ir jantar. Minha mãe estava colocando a mesa e, quando começamos a comer, decidi perguntar para ela. Mãe, a senhora me ajudou no banho agora há pouco? Esfregou minhas costas com a bucha, como fazia na infância? Como assim, minha filha? Eu nunca fiz isso. Nem quando você era criança. E não. Eu estava preparando a comida nesse tempo. Fiquei atordoada com a resposta. Eu tinha certeza de que minha mãe estava me ajudando, como costumava fazer quando eu era criança. Mas ela negou veemente qualquer envolvimento nisso. A perplexidade dominou nossa conversa naquela noite. E eu fiquei com a sensação de que algo inexplicável estava acontecendo em minha vida. Desde então, essa experiência misteriosa continuou a me intrigar. Quem ou o que estava esfregando minhas costas no banho? Eu nunca consegui encontrar uma resposta. E essa história permanece como um mistério não resolvido em minha vida. Olá, Léo. Meu nome é Renzo. Se você estiver interessado em ouvir minha história, por favor, me desenhe com cabelos castanhos e uma estatura alta. Isso aconteceu quando eu tinha 9 anos e eu tenho hoje em dia 12. Certa vez, eu fui à casa do meu avô. Algo que fazia todo final de semana por muitos anos. Acordei cedo, cheio de vontade de brincar. Fui até o quarto da minha avó em busca de uma bola. Vale ressaltar que ela faleceu alguns anos atrás. E meu avô não mexia mais em seu quarto. Deixou exatamente como estava. Depois de pegar a bola que ficava perto da cama, deixei a porta entreaberta. E ela permaneceu assim durante todo o dia. Já no final da tarde, meu avô e meu irmão foram fazer compras. Mas eu não quis acompanhá-los, pois estava ansioso para usar o computador do meu irmão e jogar um pouco. Passei várias horas jogando o MMORPG. De vez em quando eu ia na cozinha pegar um copo de café para me manter acordado e continuar a jogatina viciante. Em uma dessas idas à cozinha, dei uma olhada em direção ao quarto da minha avózinha. Que já estava um pouco mais aberto. Quando eu olhei para o interior, vi uma silhueta me observando. Fiquei paralisado de medo por alguns segundos. Quando eu finalmente percebi, o rosto da silhueta estava escuro. Nesse momento, eu fiquei completamente arrepiado. Corri para o quarto do meu irmão e não consegui mais jogar devido ao medo. Tremia a cada instante, contando os minutos para que eles voltassem da rua. E quanto mais eu contava, mais parecia demorar. Então eu escutei passos pelo corredor. O ranger que a madeira fazia quando era pisada me deixava louco. Até que em um momento parou. Coloquei o ouvido na porta do quarto para tentar escutar melhor se estava vindo até mim. Quando de repente, escuto várias batidas, mano. Depois de algumas horas, eles finalmente chegaram. Corri até eles, quase chorando e ainda tremendo. Contei tudo. Eles acreditaram que podia ser o espírito da minha avózinha. Mas minha mãe alertou que poderia ser algo maligno se fazendo passar por ela. Quem sabe? Curioso é que quando eu estava brincando com a bola, eu acabei chutando tão alto que ficou preso em uma árvore. E logo depois desse incidente, a bola estava lá dentro do quarto dela. Desde então, nunca mais consegui esquecer esse episódio. Olá, Léo. Como vai? Eu quero ficar anônimo, mas pode me chamar pelo meu apelido, que é Apolo. E eu tenho 21 anos. Essa história aconteceu quando eu tinha 14 em 2015. Naquele tempo, eu estava passando por muitos problemas, principalmente psicológicos, pois enfrentava uma crise existencial e estava sofrendo de depressão. Devido a isso, eu costumava brigar constantemente com minha família, proferindo diversos palavrões para todos, além de me isolar no quarto sempre. Para tentar resolver essa situação, minha mãe decidiu criar um grupo de oração, composto por mim, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. No começo, isso ajudou. Mas após alguns meses, ocorreu algo que jamais esquecerei em toda a minha vida. Era noite e meu pai e minha irmã já estavam dormindo. Só eu e minha mãe estávamos acordados. Foi nesse momento que pedi para minha mãe encher uma garrafa d'água, pois eu estava com sono. No entanto, ela também estava cansada e me mandou buscar a própria água, né? Isso me deixou irritado, mano. E comecei a proferir palavrões em minha mente. Quando cheguei à cozinha, foi que eu vi que parecia ser a sombra de um adolescente ou algo parecido. Me observando, ele estava na escada, apoiando o cotovelo no corrimão. Como quando alguém se apoia em algo, né, mano? E fica ali esperando. Fiquei olhando aquela figura. E embora tenha sentido que passou muito tempo, na realidade foram apenas alguns segundos. E de repente, quando pisquei, aquela figura desapareceu. Depois desse dia, entreguei-me completamente a Deus. E isso nunca mais ocorreu. Nunca mais tratei minha família daquele jeito. E parece que deu certo. Tenho teorias sobre aquilo, se era um demônio obsessor. Que é uma espécie de espírito que costuma causar transtornos e confusões emocionais. Espero que jamais tenha que enfrentar algo semelhante novamente. Parece que minha vida mudou completamente pra melhor. Obrigado por ouvir minha história, Léo. Que Deus abençoe, assim como seus escritos também. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos escritos. E se você quer enviar uma história pra aparecer nesse quadro aqui. É só enviar para esse e-mail aí, ó. Em inscritosleo.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau! Tchau! Tchau!